Vamos lá então, vamos falar agora da entrevista dada pela atriz Regina Duarte ao jornal Estado de São Paulo. A atriz que é assumida, apoiadora de Jair Bolsonaro, defendeu o candidato numa entrevista feita pelo jornalista Ubiratã Brasil. Regina Duarte disse interpretar as declarações consideradas homofóbicas e racistas do candidato como frutos de um homem com humor brincalhão típico dos anos 1950. Além disso, a atriz disse acreditar que o capitão da reserva tem uma alma democrática. Enquanto Regina Duarte está do lado de Bolsonaro, tem artistas também do lado de Fernando Haddad. Muitos como a gente pode ver nesse vídeo a seguir. Tá aí na agulha, Andrezão? Solta aí. É um vídeo aí na casa do Caetano, esse vídeo? É isso, André Aza? Tá lá o Chico Buarque, Caetano Veloso, Paulo Alavim... Eu não sei. Eu não conheço a casa do Caetano Veloso. O que eu sei é que tem um quadro da Beatriz Milhazes ali no fundo, que é uma beleza de caro. Pois é, e pra quem nos acompanha pelo YouTube tem também as imagens. Mas vamos lá então, girando... Andraza, já que você falou do quadro, começo com você. Essa inclusive foi a pergunta feita aos nossos queridos ouvintes hoje sobre a participação dos artistas e o quanto eles podem influenciar votos. Primeiro, deixa claro, eu sou a favor de ter quadros caros nas paredes e baratos também, que tenham os quadros que quiserem e quem pode comprar legalmente que o compre. Eu adoro e se pudesse, compraria mais. Não há nenhum problema nisso. E a pessoa pode ter quadros caros e lindos e votar no Fernando Haddad ou no Guilherme Boulos é do jogo. Só uma observação porque não conheço a casa, mas aprecio a decoração. O lance é o seguinte, a entrevista da Regina Duarte. Eu me atenho pouco ao conteúdo, acho importante a existência de uma figura como a Regina Duarte, chamemos assim, no debate público. Acho que tem um valor muito grande no meio em que ela vive e depende profissionalmente, que tenha coragem, a palavra é essa, porque a patrulha existe, paga-se um preço por isso. Que tenha coragem de vir a público, apresentar o seu voto, a sua posição, inclusive o caminho que fez com que ela se transformasse em eleitora do Jair Bolsonaro. O que é extremamente legítimo, porque como temos falado aqui nesse programa, nós três, nós quatro, não existe voto moralmente superior. Então acho que ela dá uma contribuição importante e em certo sentido, mostra um caminho, oferece um caminho para que outros artistas, eventualmente desafiando a própria classe, o grupo de pressão, de que fazem parte, se sintam a vontade para apresentar votos divergentes, que não sejam na esquerda, antigamente isso seria inimaginável. Foi muito mais difícil para a Regina Duarte em 2002, quando ela disse que tinha medo do Lula. Ela foi muito mais agredida naquela ocasião do que agora, porque em certo sentido, ela mesmo já havia rompido com essa espiral do silêncio no meio artístico. Então, tem grande valor, grande, grande valor, independentemente da entrevista, acho que a entrevista tem problemas, é frágil conceitualmente, mas não importa. A presença, a existência de alguém com coragem, que se dispõe a colocar a cara, é sempre admirável num país de patrulheiros. E aí, Joel, o que você acha ainda da participação das manifestações de artistas durante o período eleitoral? É, não é de hoje que se manifestam, mas eu gosto quando essa participação se dá de uma maneira que vá além do mero marcar posição, sabe? Bater o pé em cima de uma bandeira, de uma causa ou de um nome. Porque o artista hoje em dia, não sei se algum dia teve, mas hoje em dia definitivamente não tem esse poder de levar as massas com ele. As pessoas podem gostar do trabalho artístico e nem por isso vão ligar muito para a opinião, para o voto que um artista está dando e está manifestando na mídia. Especialmente quando ele é manifestado de maneira mais arrogante, com campanhas que a gente viu aí ao longo desta campanha eleitoral. Agora, a Regina Duarte é que não, a Regina Duarte é que dá uma entrevista, explica o voto dela e isso eu acho muito positivo, muito legal. Muito melhor, inclusive, do que o mero Eu Tenho Medo lá de trás. Foi uma propaganda realmente que ela fez lá em 2002, né? Aqui, deu uma entrevista acerca do pensamento dela. Eu acho que tem coisas aqui questionáveis, por exemplo, ela compara o Bolsonaro com alguém, um homem dos anos 50, que faria um jeito masculino, que vem desde Monteiro Lobato, que chamava o brasileiro de preguiçoso e dizia que lugar de negro é na cozinha. Olha, eu acho que isso é uma comparação bastante infeliz, porque uma frase como essa, por exemplo, seria absolutamente inadmissível num candidato mesmo dos anos 50 hoje em dia, né? E assim como era lá atrás, embora a sociedade assim não percebesse. Mas enfim, posso discordar dela em alguns pontos, me parece que ela gostou muito dessa imagem que o Bolsonaro tenta passar de machão. Ela cita uma vez o jeito masculino, depois chama de machão, também parece que isso foi um pouco aí do apelo que ela viu no Bolsonaro. Não sei se outras pessoas também votariam nele por causa disso ou não, mas é bom que um artista se posicione de uma forma um pouco mais argumentada, um pouco mais conversada aí no debate público, sem temer patrulha de um lado e sem também se colocar de maneira arrogante, meio que instando moralmente todo mundo a segui-lo e votar que nem ele. Pra você, hein, Vera? Exato, eu concordo em gênero número e grau com o Joel, eu acho que tanto os integrantes do Sarau, do Haddad, quanto a Regina Duarte estão exercendo o seu direito democrático de votar em quem eles bem entendem e de tentar com os seus argumentos, com a sua música, com a sua arte, o que quer que seja, convencer, mas não tutelar e nem coagir alguém a votar no seu candidato. Então eu acho isso bom. Quando extrapola desse limite, aí me dá nos nervos e aí eu vejo traços autoritários em quem quer se fazer de democrático. Tá rolando por aí nas redes sociais uma espécie de caça aos que alguns intelectuais ou alguns artistas acham que estão isentões ou que vão votar nulo e com isso estariam fugindo as suas responsabilidades. Desde quando o voto virou convocação no Brasil? Desde quando alguém tem direito a dizer como esse ou aquele vai votar? Pelo amor de Deus, em que país a gente tá? A gente cobra a democracia, cobra preço dos candidatos à democracia, cobra compromissos com essa democracia e na primeira curva tá ali dizendo que o fulano que não vai votar como você é lambibotas ou é fascista ou está normalizando a barbárie. Alto lá, alto lá, dê coro com o voto alheio. O voto é secreto por uma razão, porque cada um tem direito ao seu e não deve justificativas a ninguém. A única justificativa que se tem que fazer é a justiça eleitoral se você não puder ou não quiser comparecer à justiça eleitoral. Se você quiser votar nulo, se você quiser votar em branco, se quiser votar no tiririca, se quiser votar no rinoceronte lá, cacareco, vota em quem você quiser. Não venha me dizer em quem votar, que ninguém tem mais autoridade sobre o meu voto do que eu. Ninguém sabe da minha vida, ninguém paga os meus boletos, entendeu? Ninguém vai vir me tentar enfiar um voto moralmente melhor, goela abaixo, porque eu melhor do que qualquer um que tá ali teclando, sabe onde o calo aperta. Sabe o que cada uma das candidaturas representa, porque eu estava lá, eu vi, eu cobri, eu fui atrás de informação, eu falo com essas pessoas. Então, cada um que tenha o decoro de votar como quiser e não encher o saco dos outros. Existe uma retórica muito ruim, né, Vera, que se criou nisso. A pessoa que tá nulo, por exemplo, seria o isentão, né, como se a pessoa que ela é obrigada a escolher, ou a pessoa que defende um lado tá lambendo as botas daquele lado. Essa é uma retórica toda feita pra fazer uma chantagem moral, no fundo, né, e que não funciona, além de piorar a convivência e o debate entre as pessoas. E aí